Se você está estudando inglês, provavelmente você já passou pela dificuldade de lembrar o que você estudou. Quando eu estava na oitava série, eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos. Ah, lembrar de regras gramaticais, lembrar de palavras que você aprendeu, de como formar uma frase, vocabulário, qualquer coisa do tipo. Então vem comigo que eu vou te passar 15 técnicas de memorização para você ficar muito melhor e lembrar das coisas que você estuda com mais facilidade. A primeira delas é você usar flashcards. Flashcards nada mais é do que papéis que você, do lado escreve, uma palavra em inglês e do outro lado a tradução. E aí você pode colocar ali desenhos, você pode desenhar alguma coisa, você pode colar, pegar uma figura da internet e colocar ali. Você pode caracterizar com alguma coisa para te lembrar, para fazer você associar daquele significado. Se você quiser, fica mais legal ainda, você pode pegar uma figura e não colocar a palavra. Só sei ler só as figuras. E ver se você sabe dizer o que é aquilo em inglês. E depois atrás tem lá escrito em inglês e em português. Então essas são as técnicas com flashcards. Você pega, você consegue criar isso sozinho, você consegue encontrar isso na internet. Flashcards vai te ajudar a memorizar algumas palavras. É como um jogo da memória. Você faz essa prática com algumas coisas diárias, o que você mais usa no seu dia a dia. Segundo é despedaçar uma frase. Por exemplo, você está aprendendo alguma coisa nova e você não consegue lembrar a frase inteira, você não consegue lembrar o significado de aquilo inteiro, o que aquilo significa. Acabei, esqueci, acabei de falar, esqueci. Se você for falar, por exemplo, eu comprei um computador ontem. Aí você fica, I bought a computer yesterday. Mas você não consegue lembrar de todas as suas palavras. Então você quebra e vai entendendo palavra por palavra, parte por parte. I bought, primeiro você vai lembrar que comprar no passado é bought. E vai ter aquela sequência, vai criar novas frases com isso pra você lembrar bem. A computer, que vai ser um computador. E aí vai quebrar essa parte, vai usar a computer em outras frases pra você lembrar. Sempre que alguém falar sobre computador, você já vai lembrar de computer. E ontem, você não vai ter mais aquela confusão de tomorrow, today, yesterday. Já vai vir automaticamente na sua cabeça. Então você quebra, I bought, quebra a computer, quebra yesterday. Junta essas partes, colocando elas em outras frases. E depois você associa elas juntas. Então faça isso com várias sequências diferentes, com várias palavras diferentes. Despedaçando as frases pra te ajudar a entender. Quanto mais complexa a frase, mais importante vai ser esses pedaços que você vai tirando pra te ajudar a lembrar com mais facilidade. É, tá bom. Terceira técnica é você criar um mapa mental. E você pode fazer isso até físico, não precisa ser só na sua mente. Você pega um papel e você vai conectando palavras. Você pode fazer essa conexão com várias coisas. Com sinônimos, com antônimos, com semelhanças, com características, com coisas que te fazem lembrar alguma coisa. Então você pega uma palavra, coloca no centro de um papel. Pode ser house, por exemplo. A palavra casa. E aí você vai conectando o que tem dentro de uma casa. Cozinha, banheiro, sala de estar, quarto. Aí depois do quarto vai, o que tem dentro de um quarto? Cama, armário, mesa de cabeceira. Sabe, você vai conectando. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo. Isso vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário e lembrar as palavras, visualizar elas melhor e lembrar dessas palavras quando você for precisar usar no futuro. A quarta é visualização. Como eu falei no mapa mental, você visualiza o que você tá escrevendo e tal. Mas na visualização, você imagina as imagens. Você vê o que você está aprendendo. Então se você aprendeu house, você imagina uma casa. Se você aprende palavras mais complicadas, por exemplo, squirrel. Pra você lembrar que eu sou esquilo, começa a associar squirrel com o animal. Então você não traduz na sua cabeça e você associa com outras imagens. Isso vai te trazer mais facilidade na hora de lembrar o significado de uma palavra. Cinco, uma técnica que muitas pessoas fazem é linkar uma palavra nova com algo semelhante na língua nativa, do português no caso. Então você aprende alguma palavra totalmente diferente e você conecta ela com o português. Ajuda algumas pessoas, por exemplo, aquela palavra push. Quer dizer empurre. Então muitas pessoas confundem push com push do português. Só que na verdade quer dizer empurre. Então o que aconteceu com muitas pessoas que eu descobri que elas fazem isso e ajudou bastante é você associar push com não é push. Sabe? Associar diferentes. Então pretend. Não é pretender. Então você vai associando com o contrário. Ou até com um positivo, né? Palavras mais parecidas. Impossible. Impossível. E você associa essas palavras que são parecidas com não é aquilo. Então aquilo você já automaticamente já vai lembrar que o significado não é aquele. Não vai mais se confundir. Ah, eu estou pretendendo fazer alguma coisa. Na sua cabeça você fala não, não é pretend. Que não é igual. Então você vai mudar. Eu fiz uma associação uma vez com a palavra different. Different significa diferente. E eu lembrei que a escrita de different é diferente do português. Então essa associação me fez lembrar muito bem e sempre escrever da maneira correta. Porque different escreve com dois Fs. É diferente de português. Então algumas palavras a gente consegue fazer essa associação. E ajuda a gente a lembrar muito com mais facilidade. Outra técnica é da repetição e revisão. Eu uso muito isso com os meus alunos dentro do meu curso. Após o número de aulas eu sempre faço uma revisão do que foi feito. E repito constantemente dentro de uma outra aula e outra aula. O que foi falado na aula anterior. Para aquilo gravar. Porque se você ouve uma coisa e fica na sua cabeça somente uma vez você esquece. Então a repetição e a revisão para você rever o que você acabou de estudar é importante. Então se você estudou alguma coisa, aprendeu uma palavra nova, repita ela, revise ela, veja como que você vai aprender ela de uma maneira mais prática, usando ela. E isso vai para a nossa outra técnica que é de colocar palavras novas em contexto. A técnica 7 é você usar as palavras que você aprendeu, colocá-las em outros contextos. Então se você aprendeu uma palavra nova que você nunca conhecia antes, coloca ela em contextos variados. Coloca ela no seu dia a dia, em situações malucas. Vai escrevendo e usa com frequência. Use as palavras. A maneira de você decorar, memorizar e aprender é usar. Então usar as palavras de repetição e revisão, que é a técnica 6, está muito conectado. Porque você repete, você revisa e você usa. Faça isso que a sua memória e o seu aprendizado vai melhorar muito. A técnica número 8 é uma das que eu mais gosto, que eu mais uso, que é de criar histórias. Sempre que você aprende coisas novas, além de você usar essas palavras, você pode criar histórias com elas. Criar histórias, você pode colocar mais de uma palavra que você aprendeu. Verbos e conjugações e brincar com tempos verbais e brincar com palavras e vocabulários e sinônimos e antônimos. Você pode criar várias histórias diferentes, várias situações que vão aprofundar o seu vocabulário e a sua memória. A próxima técnica, ela é sobre ordem dos adjetivos. Sabe que em inglês a gente coloca os adjetivos todos em ordem, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, por exemplo, nossa, aquela casa grande amarela. Sabe aquela linda casa grande amarela, sei lá. A gente fala da Big Beautiful Yellow House. E por que a gente coloca nessa ordem? Tem uma sequência e eu vou te ensinar. Grava essa sequência. Opinião, tamanho, idade, forma, cor, origem, material e propósito. Essa regrinha vai te ajudar a entender quando colocar cada característica em ordem. Isso poderia ser uma aula só, né? Mas cada característica, cada detalhe da característica tem um lugar na frase. E se você decorar essa forma, né? Essa tabelinha, você não vai mais errar. Então tenta achar maneiras de você decorar. Você pode até colocar, criar uma frase onde você coloca todas essas características em ordem. Brincando dessa forma, você vai melhorar muito a sua memória. E na hora de usar isso aí numa frase, você vai lembrar instantaneamente. Técnica número 10. Repetição espaçada. O que isso quer dizer? É que você vai repetir e lembrar e revisar as coisas que você estudou conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, aquela história que você criou, aquelas frases que você criou, você lê novamente daqui uma semana. Ou aqueles flashcards que você usou, daqui uma semana você vê eles novamente. Depois você espera 10 dias pra ver novamente e vê se você consegue lembrar. Depois você espera um mês pra ver novamente e vê se você consegue lembrar. Porque assim você vai espaçar essa memória e você vai conseguir lembrar a longo prazo. Ou seja, não vai mais esquecer. Então faça essa revisão constante, mas cada vez mais demorado, mais espaçado, pra que você consiga realmente fixar e depois de algum tempo você lembra novamente, depois de uns dois meses você lembra novamente e aí você não vai mais esquecer. É isso mesmo! Técnica 11 realmente funciona e eu sou a prova disso. que é ensine outra pessoa. Eu aprendi muita coisa ensinando os outros. Eu acabo lembrando com mais facilidade porque eu ensinei alguém sobre esse assunto. Então se você não tem ninguém pra ensinar sobre esse assunto, ensine a si mesmo. Quando você aprender alguma coisa, explique pra você. Você aprendeu o verbo to be, né? Simples, básico. Então o que é o verbo to be? Explica agora! Se você não sabe explicar, você ainda não entendeu. Então essa é uma regra. Se você não consegue explicar pra outra pessoa, ensinar é porque às vezes você não entendeu completamente. Então tente ensinar, tente explicar, porque isso vai te ajudar muito a entender 100% um assunto e não esquecer mais. Técnica 12, associação e conexão. Esse tipo de associação não é com imagens e sim com emoções ou situações que você viveu. Então conecte certas situações e associe certas palavras com emoções ou situações que você está vivendo. Então se você aprendeu uma palavra nova em um lugar, numa escola, tenta lembrar o que aquele lugar te trouxe. O que você estava sentindo naquele momento. Porque chances são que você vai aumentar muito a sua percepção e a memória daquela situação. Quando você associar com alguma outra coisa. Com o cheiro de algum lugar, com a experiência, com como você estava se sentindo. Então sempre que você aprender algo novo, que você ler sobre alguma coisa, tente associar com alguma emoção. Isso vai te ajudar a lembrar. Quase no fim, técnica 13, leia, assista e ouça. Todos esses detalhezinhos, eles vão fazer diferença. Porque se você só ficar buscando técnicazinhas de memória sem praticar, não vai levar em nada. Então assista programas de televisão, assista filmes, assista séries, ouça com cuidado. Reassista novamente, leia bastante livros, escreva. Usa todas essas técnicas de leitura, escrita, fala, de ouvir. A seu favor, use tudo isso para que você consiga aprender com mais eficiência. Então você aprendeu alguma coisa, escreve. Lê um livro, vê uma palavra de frente. Veja se você consegue ouvir ela numa música, num filme. E vá buscando entender tudo ao seu redor, tudo que você vai ouvindo. E não pare. Isso não é só um estudo. É um estudo, vamos dizer, que você vai ter para o resto da vida. Que você vai sempre levar com você. Então leia, assista e ouça frequentemente. 14, grave a si mesmo. Faça gravações suas falando frases, usando conjugações de verbos. E depois use a repetição espaçada para ver se você consegue lembrar o significado de alguma coisa. Fale palavras em inglês, fale palavras em português. Grave a si mesmo até para melhorar a sua pronúncia, para melhorar o seu entendimento. E automaticamente vai melhorar a sua memória a como usar as certas palavras, usar as conjugações certas em cada situação. Então grave a si mesmo. Ninguém precisa ver, é só você. Você, a celular, você e a câmera gravando, praticando o inglês para você assistir depois. Ok. E por último, tenha metas. Mas metas a curto prazo. Ah, daqui dois meses eu vou estar conseguindo escrever um texto. Ah, daqui cinco meses eu vou conseguir ler um livro. Ou pelo menos eu vou ler uma página, duas páginas e vou conseguir entender. Daqui um ano eu vou estar assistindo um filme todo em inglês com legenda. Mas você vai ter essas metas a longo prazo, mas também tenha metas pequenas a curto prazo. Como por exemplo, eu vou conseguir traduzir uma frase. Eu vou conseguir semana que vem lembrar da conjugação de dez verbos, sabe? Então faça essas pequenas metas, porque quando você atingi-las, quando você conseguir cumprir essas metas, vai te dar um senso de comprometimento, de conquista. E isso vai te impulsionar a continuar. Porque quando a gente vê que alguma coisa está dando certo, a gente tende a continuar. E se você ver que não deu certo, que suas metas são muito longas e muito distantes, você desanima. Então tenha metas longas e distantes aqui, daqui cinco anos serei fluente isso e aquilo, sim. Mas também tenha metas curtas e pequenas. Daqui uma semana eu vou estar conseguindo falar essa frase sem travar. Daqui duas semanas eu vou saber mais de 30 verbos em inglês. Tenha todas essas metas, esses objetivos anotados. E depois dá um check quando você conseguir superá-los e alcançá-los. E é isso, se você sabe mais alguma técnica de memorização que eu não falei aqui, Coloca aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Bye, and I'll see you in my next video.